E encerra nesta quinta-feira as inscrições para o projeto Sebrae, destinado às mulheres de negócio. A Ana Cristina Santos conversou com a gerente regional do Sebrae, aqui de Três Lagoas. O nome é para mulheres empreendedoras, nós chamamos mulheres de negócios, aquelas mulheres que empreenderam suas atividades, mas ainda precisam de consultorias, de oficinas, de acompanhamento e monitoramento na gestão do seu negócio. Nós sempre fazíamos eventos, mas com o programa, o ano passado, nós tivemos um grande avanço, podendo ver que elas melhoraram na sua gestão e fortaleceram os seus negócios. Agora, em 2021, nós temos uma grande oportunidade para as mulheres empreendedoras, sendo 600 vagas para o Estado e 100 vagas para Três Lagoas e região. Temos três eixos, um gratuito, uma jornada prêmio e uma jornada excelente. Por quê? Porque a mulher, ela traz para nós um panorama, um diagnóstico, e nós vemos em que momento que ela está para inserir no programa. Será acompanhada desde abril até dezembro, tendo aí rodadas de negócio, network, oficinas, consultorias, e fazendo com que o negócio dela realmente se fortaleça, principalmente nesta retomada da economia. A nossa inscrição está aberta até o dia 25 de março. E como que as pessoas, as mulheres empreendedoras fazem para se inscrever? Elas entram na loja do SEBRAE ou no nosso site, ou sebrae.com.br barra sebrae delas. E elas fazem online, ou também pode ligar aqui no SEBRAE, no 3929-2703-2701 e fazer a sua inscrição. Qualquer tipo de mulher empreendedora pode participar de qualquer segmento ou não? Nós temos ainda vagas para mulheres que têm CNPJ. Temos também vagas para mulheres que têm a sua atividade, mas ainda também não constituiu a sua empresa. Ela ainda está informal. Então nós atendemos pelo CPF e neste caso, neste programa de mulheres de negócio para mulheres que já formalizaram o seu negócio para empresárias. Obrigado. Obrigado.